O que tem por trás desse sorriso Que me deixa fissurado em você É um misto de desejo e vício Já tentei mas não consigo entender Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Por mais que eu queira não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Que eu fosse querer Era você Pra que entender Eu tô amando você Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava Se eu fosse querer, era você Pra que entender, eu tô amando você Na 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 na... Na, 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 na... O tempo para, não sei porquê, quando estou perto de você Um sentimento que me faz bem, ao teu lado não preciso de ninguém Quando eu te chamo, você responde, e eu me perco se você se esconde Se tenho força, são todas suas, eu sei você, sou como um céu sem lua Mas é tão bom, que estou sentindo, tudo é tão bom, te vendo sorrindo Preciso de você, te fazer feliz, me faz viver Sigo vivendo você, vivo pra poder te ter Meu ar, tô precisando respirar, mas sem você não consigo Vivo pensando em você, é impossível te esquecer Meu bem, eu sem você não sou ninguém, te quero pra sempre O tempo para, não sei porquê, quando estou perto de você Um sentimento que me faz bem, ao teu lado não preciso de ninguém Quando eu te chamo, você responde, e eu me perco se você se esconde Se tenho força, são todas suas, eu sei você, sou feito um céu sem lua Mas é tão bom, que estou sentindo, tudo é tão bom, te vendo sorrindo Preciso de você, te fazer feliz, me faz viver Sigo vivendo você, sigo vivendo você, vivo pra poder te ter Meu ar, tô precisando respirar, mas sem você não consigo Vivo pensando em você, é impossível te esquecer Meu bem, eu sem você não sou ninguém, te quero pra sempre comigo Meu bem, eu sem você não sou ninguém, te quero pra sempre comigo Meu bem, eu sem você não sou ninguém, te quero pra sempre